Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Assim ó, se liga Se eu tô no auge, ela corre atrás Se eu tô de auge, olha a cara que ela faz Mas eu sei bem qual é, tu quer carona né? Queria ver nas antigas quando eu andava a pé Se eu tô no auge, ela corre atrás Se eu tô de auge, olha a cara que ela faz Ó, mas eu sei bem qual é, tu quer carona né? Queria ver nas antigas quando eu andava a pé Hoje tá fácil, tá tudo mais prático De conversível, banco de couro no plástico As notas no elástico, aí fica lido né? Mudei de cargo, de funcionário Me tornei empresário Salário mínimo ficou pra trás Hoje é o que paga o salário Vai! Dá uma frisada no bright Ouro 18 que late Quando ela me vê de auge, passando na rua Ela empina pro pai Minha vida é uma viagem Nela eu só tô de passagem Falando em passagem partiu Tô indo pra Dubai Vai! Se eu tô no auge, ela corre atrás Se eu tô de auge, olha a cara que ela faz Mas eu sei bem qual é, tu quer carona né? Queria ver nas antigas quando eu andava a pé Se eu tô no auge, ela corre atrás Se eu tô de auge, olha a cara que ela faz Mas eu sei bem qual é, tu quer carona né? Queria ver nas antigas quando eu andava a pé Ô auge! Valeu DJ Pãozinho! Valeu showlibre.com! Se liga! E hoje? Hoje tá fácil, tá tudo mais prático De conversível Banco de couro no plástico As notas no elástico Aí fica lindo né? Eu tenho de cargo, de funcionário Me tornei empresário Salário mínimo ficou pra trás Hoje eu que pago o salário Vai! Dá uma brisada no prate Ouro 18 que late Quando ela me vê de auge, passando na rua Ela empina pro pai Minha vida é uma viagem Nela eu só tô de passagem Falando em passagem partiu Tô indo pra Dubai Vai! Vai! Se eu tô no auge Ela corre atrás Se eu tô de auge Olha a cara que ela faz Mas eu sei bem qual é Tu quer carona né? É! Queria ver nas antigas quando eu andava a pé Se eu tô no auge Ela corre atrás Ó! Se eu tô de auge Olha a cara que ela faz Ó! Mas eu sei bem qual é Tu quer carona né? Queria ver nas antigas quando eu andava a pé Tá ligado? Vamos que vamos Assim, pesado Pesado não, pesadíssimo Dá-lhe o show livre Dá-lhe o show livre É paz